Tudo é possível, mas o meu compromisso é inarredável. À medida em que eu distribuí a matéria para ir para três comissões, é natural que eu defenda que as três comissões, que a matéria passe nas três comissões. O que eu disse, e vou repetir, é que as duas comissões, uma comissão é de economia e a outra é a CAS, que é comissão de mérito da matéria. Essas duas comissões são comissões de mérito. A CCJ é apenas constitucionalidade. Mas eu comecei, chamei o líder do governo e disse para ele que, assim como eu distribuí para as três comissões, eu desejo que as três comissões, que a matéria passe nas três comissões. Mas a matéria passada nas três comissões vem para o plenário, assim, desde o primeiro momento eu disse que não tem por que eu não pautar essa matéria de imediato. E nesse momento, o líder, assumindo a liderança do PT, o senador Lindbergh, eu disse para o senador Lindbergh, com todas as letras ali, que a não ser que houvesse obstrução pela obstrução, nós íamos, o desejo da presidência é que essa matéria tramite e transite nas três comissões. A não ser que houvesse um impedimento de fazer obstrução por obstrução, aí sim eu abriria mão da posição de receber um requerimento de urgência. Fora isso, não vejo nenhum motivo para fazermos requerimento de urgência, até porque o Congresso deve funcionar aqui até, pelo menos até, eu estava vendo o calendário, pelo menos até o dia 10, 12, 14, dia 13, eu acho que não me falha a memória. Então, de julho. Nós temos prazo até lá, não temos que ser assodados, essa matéria tem que tramitar, tem que ser debatida, tem que discutir. Essa semana eu suspendi aqui a ordem do dia e fiz depois a ordem do dia mais tarde para que o debate fosse alongado na comissão de assuntos econômicos, porque acho que o debate e o posicionamento de cada senador, de cada partido, é natural nesse processo até da situação e da oposição. Então, é isso que vai acontecer. Não há assodamento para essa matéria. Ela é uma matéria importante, está na pauta do Congresso, não é uma pauta mais do governo, é uma pauta do Congresso. E eu vou cumprir com o regimento e com aquilo que me comprometi, com os líderes em todos os momentos.